Na tarde desta terça-feira aconteceu mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores da Cidade de Nazaré da Mata. A gente conversa nesse exato momento com o presidente da casa, o vereador Tarsísio Rodrigues, conhecido como Nino Filho. Presidente, tem entrado aqui nessa casa um projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo, onde solicita a aprovação dos parlamentares para que haja o reajuste salarial da categoria dos professores aqui da cidade. Boa tarde ao meu amigo Rafael, boa tarde ao meu amigo Peruca. Em nome dos dois eu quero saudar os demais da imprensa. Boa tarde a todos que nos assistem nesse exato momento. Primeiramente agradecer a Deus, mais uma sessão tranquila, embate de vereadores, mas isso é uma coisa normal que eu costumo dizer. Até porque o vereador aqui está se discutindo melhoria para o povo. Verdade, Peruca, é um projeto muito importante, um aumento na realidade que o Executivo manda e automaticamente a gente bota em única discussão, caráter de urgência, para que possa ter sido aprovado hoje mesmo. Sessão única, poderia ter sido em duas sessões, mas para a gente não perder tempo, até porque eu costumo dizer que todo aumento para os professores é pouco. Isso pode ser aumento de 1% ou pode ser aumento de 100%. Os professores merecem muito mais. É uma classe que para nós iniciarmos nossa vida, a gente tem que começar pela sala de aula, passando pelo professor. Aqui está meu amigo Rafael, um grande repórter, mas para começar a sua vida, mesmo dando muita dor de cabeça aos professores no passado, começou, tem que começar pela sala de aula, pelos professores. Então, esse aumento é muito importante. Eu não queria só que tivesse esse, não, que tivesse muito mais. Mas a gente sabe que a situação não é fácil, até porque todo aumento, isso vai houver um impacto grande na folha do município. Mas, graças a Deus, esse aumento foi concedido pelo prefeito e a Câmara aprovou. Então, uma coisa muito glorificante esse acontecimento. Presidente, durante a sessão, a vereadora Ninhara hoje, ela apresentou um ofício aqui a essa casa, onde faz um pedido de informações referentes à prestação de contas do ex-prefeito Nado e do atual prefeito Nino. Referente a que esse pedido, solicitado pela parlamentar? Olha, ela, você até me pegou um pouco de surpresa, porque como ela protocolou agora, nesse exato momento, há uns meia hora atrás, um pouco que eu dei uma lida, ela solicita, as informações que ela solicita, são as contas do atual prefeito do município, no exercício 2017, 2018, do ex-prefeito Nado também, ela solicita. Eu não sei o que eu posso dizer sobre isso, que eu disse a ela, disse no programa, digo a você, digo a qualquer lugar. Nessa casa, não chegou um ofício dizendo a justificativa pelo cancelamento das contas do ex-prefeito Nado. Eu disse e repito. No caso, está sendo solicitado uma reavaliação aqui da casa? Na realidade, ela está querendo, junto com o advogado. Há possibilidade, por exemplo? Há possibilidade, eu só posso lhe dizer depois que o jurídico analisar. Isso é uma certeza que eu tenho. Se eu tiver a certeza, se o jurídico me der um parecer, me acobertando, dizendo que existe essa possibilidade, eu coloco. Também, se o jurídico não der, porque eu vou lhe dar um exemplo. Você é um grande radialista, peruca, mas eu vou lhe dar um exemplo. Se você, hoje, você tem o seu advogado, se é solicitado um pedido a você, você tem que passar pelo jurídico, pelo seu jurídico, você tem que consultar. Se nem você, nem eu consultar, nós vamos fazer algo de bolo, algo errado. Então, aqui, jamais isso vai acontecer. Eu disse a ela, e não quero nem entrar muito nesse mérito, que não há nenhuma perseguição. Diferente de Carpina, que você viu, nosso amigo aqui viu, Rafael viu, que não houve a defesa para o ex-prefeito, o Carlinhos do Moinho. Então, diferente de Nazaré da Mata, ao ponto que eu sei que foi dar todo o direito de defesa ao ex-prefeito, nada. Mas, ela está solicitando, deve encaminhar daqui a uns dias, eu creio, para essa casa. E nós vamos, junto com o jurídico, analisar e digo mais. Vou também solicitar do procurador do município. Por que do procurador? Porque o procurador, existe uma procuradoria no município, onde é responsável pela prefeitura e pela Câmara. Então, nós temos que estar acobertados, para que depois ninguém não venha dizer que não quis ou algo desse tipo, por perseguição política. Disse na NASA-FM, vou dizer aqui, nesse exato momento, até ao vivo. Não temos medo de enfrentar candidato nenhum. Da onde tiraram essa ideia do ex-prefeito Nádia e da vereadora Aninha, eu não sei. Porque quem decida é o povo. O povo é quem diz, quem vai eleger. Então, se o povo dizer que vai ser o candidato do prefeito Nino, o povo vai votar. Se o povo dizer que vai ser Rafael, esse jovem, esse grande radialista, vai ser Rafael. E assim sucessivamente. Se dizer que for... Bonina, o filho ali no filho. Se for o povo me escolher, infelizmente não pode, porque juridicamente a lei não permite. Mas, nos demais, a gente está aqui para poder responder de uma coisa natural. Porque quando o povo decide, quando Deus quer, nada vai impedir. Então, nos demais, tudo tranquilo. Sessão Norma, na próxima terça-feira, véspera de feriado, onde se comemora a emancipação política de Nazaré. Sessão normal, véspera de feriado, mas nós estaremos aqui. Como todas as terça-feiras, nós estamos aqui no dia a dia. E nos demais, tudo tranquilo. Nos demais, dizer que vamos ter uma grande festa à noite, na terça-feira, com a grande atração Musa. E nos demais, algumas atrações da cidade. Um maracatu, que o prefeito fez questão junto também, jamais poderia deixar de dizer, com o governo do Estado, em colocar para fazer a abertura. E nos demais, um grande show de Musa. Para quem gosta, que venha prestigiar essa grande festa. É numa terça-feira. Na quarta-feira é o aniversário da cidade. Quero aproveitar a oportunidade aqui, aproveitar as duas oportunidades dessas duas grandes, esses dois grandes blogs, em já desejar também um feliz dia das mães, para todas as mães. Vai ter alguma sessão só, né? Nós estamos preparando, eu, nesse mês de maio, em breve eu anuncio a vocês, vai ser daqui para o final do mês, mas costumo dizer o seguinte, que sem nossas mães, para quem tem mãe, a gente não seremos nada. Porque eu costumo dizer que a mãe é o ombro, é o colo, é tudo para o filho, em todos os momentos, na alegria, como também na tristeza. A mãe é a única pessoa de 100% que você pode dizer que nunca abandona. Então, parabéns a todas as mães de Nazaré da Mata, em região, quem tiver a sua mãe, abrace, dê um cheiro, aproveite esse presente que a vida está dando, em poder fazer isso. E para quem não tem, faça aquela oração, e pedindo a Deus que, cada vez mais, possa amor e carinho para todas as mães. Um abraço, presidente. Um abraço, meu amigo Rafael, um abraço ao meu amigo Peruca, e a todos.